Música Xistas do crochê, olha que almofada mais linda que nós vamos confeccionar, tá? Olha os detalhes, que show! Ficou muito fofa, tá? Vamos a essa almofada no passo a passo pra fazer um parzinho com a almofada do YouTube também. Se você não viu, também vou deixar no card, tá? Se você ainda não é inscrito do meu canal, se inscreva, curta, compartilhe este vídeo, tá? Deixe algum comentário se você gostou. E também me siga no Facebook na página Crochete da Simone. Vamos pro vídeo e vamos pro passo a passo! Pra começar essa almofada daquela logo vintage do Instagram, eu vou começar aqui com 42 correntinhas, tá? E vou subir aqui em ponto baixo, tá? Até a troca de linha pro marronzinho. Serão aqui 36 carreiras nesse cru, tá? Nesse barbante cru. E aqui serão 20 no marronzinho. Só que, como ele tem um redondinho aqui nas laterais, né? Então, aqui eu fiz mais duas carreiras pra baixo, né? Reduzindo aqui, depois eu vou explicar direitinho. E aqui, né? Na vigésima... É, na 19 e 20, eu também fiz a voltinha aqui. Que a hora que eu chegar nesse ponto, eu explico. Então, nós vamos começar, né? Como a gente fez a almofadinha do YouTube. Se você não viu o vídeo da almofada do YouTube, eu vou deixar aqui no card. Vou deixar na tela final. Ou, então, me siga! Crochete da Simone lá no YouTube. Crochete da Simone no Facebook, que eu vou postar nos dois, tá bom? Então, aqui eu vou dar mais uma correntinha. Fiz 42, faço mais uma pra subir a carreira de ponto baixo. Vou pular os dois primeiros pontos aqui. As duas primeiras correntinhas. E começo a carreira toda em ponto baixo, tá? Aqui, não tem segredo. É a mesma coisa que a gente fez na almofadinha do YouTube. Que ficou muito linda. Muito linda mesmo. Então, se você quiser fazer pra vender, fazer pra adolescente gosta muito, né? Que tá muito ligado em rede social. Gente, fica muito bonitinho. Então, aqui, ó. Eu não vou nem me alongar muito nas carreirinhas. Então, aqui, ó. É pra mostrar que nós vamos fazer um espelho desse daqui. Vamos fazer duas partes desse, né? Que são as duas partes da almofada. Aí, depois, eu vou fazer os detalhes aqui no meio. Eu vou ensinando passo a passo pra vocês, tá bom? Fica comigo. Eu já volto. Eu vou fazer as 32 carreiras em ponto baixo. Tá? Se você tá em dúvida entre as laterais, tudo. Dá uma olhadinha no vídeo da almofada do YouTube. Que lá eu detalhei um pouquinho mais. Tá bom? Já volto pra gente fazer a troca de fio aqui em cima. Só lembrando aqui, ó. Eu fiz as 42, né? Os 42 pontos baixos. Na volta aqui, eu viro. Eu já começo direto, ó. No meu primeiro ponto aqui, ó. No primeiro buraquinho. Eu só vou introduzir a agulha. Eu não vou dar correntinha nem nada. Vou puxar. Vou ficar com dois na agulha. E primeiro ponto baixo, tá? E daí, eu vou seguindo ponto baixo sobre ponto baixo. Pela volta toda. Até eu subir todas as carreiras aqui de pontos baixos, tá? A hora que eu chegar aqui, eu volto pra gente mudar o fio. Bom, tô terminando aqui, né? Fiz... Tô na 36ª, né? Fiz 36 carreiras subindo aqui. E agora, né? Que nem no meu modelo aqui do... Que a gente tá espelhando. Eu vou mudar pro marronzinho, tá? Então... E aqui, ó. Eu vou mudar pro marronzinho. Mas dessas 36, na verdade, são 38. Depois, eu vou fazer a parte. As duas aqui de baixo. Que dá a voltinha. Mas isso daí, já volta pra gente fazer. Primeiro, vamos mudar aqui, ó. Essa parte. Mudar de cor. Aí, eu vou subir 18 carreiras aqui, iguais. E vou reduzir as duas últimas, né? Então, serão 20 carreiras. Só que 18. E depois, reduz aqui. A hora que eu chegar aqui na redução, eu volto daí pra mostrar. Vou mostrar aqui agora como que a gente vai mudar o fio, tá? Eu tô no meu último... No último ponto aqui, né? Que eu cheguei. Então, aqui, ó. Já tô com o meu fiozinho marrom aqui, tá? E daí, aqui, ó. Eu vou entrar pra fazer o último ponto baixo da carreira, tá? Aí, eu entrei, ó. Puxei os dois. Aí, ó. Ao invés de eu puxar esse fio branco, eu já venho com o fiozinho marrom, tá? Vou puxar aqui o fiozinho marrom. Aí, ó. Eu deixo bem justinho os dois. Posso até dar um nozinho aqui, se eu quiser, tá? Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Aqui, eu já vou cortar o meu fio branco, né? O cremezinho aqui, na verdade, o meu branco é creme. Esse cru, né? Vou cortar ele fora. Dou uma laçadinha aqui. Não precisa nem apertar, porque depois eu vou passar aquele contorno, né? De ponto baixo na lateral, pra deixar bem bonitinho. Daí, eu prendo esses dois fios por baixo, tá? O marronzinho, eu já vou até puxar ele. Vou prender ele por aqui mesmo. Não, acho que eu vou puxar os dois. Vou puxar os dois, melhor. Eu já prendo aqui, já dou um acabamentinho. Porque ele já esconde aqui. Então, agora aqui, ó, mesma coisa, tá? Só vou subir com o marrom. Então, aqui, ó, eu fechei no último ponto. Como eu vou puxar esses dois fiozinhos aqui, eu vou por baixo deles, ó. E pego aqui, ó, no meu primeiro buraquinho, né? Que eu vou puxar o primeiro ponto baixo. Eu já puxo ele, ó. Puxei o primeiro ponto baixo. E vou fazendo ponto sobre ponto, tá? Aqui, eu vou puxar. Ó, já vou escondendo esses dois fiozinhos aqui. Melhor do que deixar pra lateral, que dá um acabamento mais bonitinho. Ó, já vou puxando, ó, ponto por ponto. Aqui, você puxando já uns quatro, cinco pontos baixos. Aqui, já dá pra cortar o excesso. Eu já vou cortar o excesso de fio que sobrou. Que Deus já mostre pra vocês, ó. Já ficou escondidinho aqui. Deixa eu cortar o excesso aqui, pra não ficar... Aqui. Já corto esse excesso de fio. E já fico aqui com o fio certinho que nós vamos trabalhar, tá? Então, aqui é a mesma coisa que a gente já fez, tanto na almofada do YouTube, quanto essa almofada que nós estamos fazendo agora, tá? Pra quem não viu ainda a almofada do YouTube, procura no meu canal ou na minha página do Facebook, que você vai encontrar. Já ficou muito linda, eu amei aquela almofada, tá na minha cama. Aqui, ó, é só ir fazendo. Agora, a gente vai, que nem eu falei, nós vamos subir 18 carreiras com esse marronzinho. E depois eu volto pra mostrar a redução lá em cima, pra fazer aquela voltinha, né? Então, aqui não tem segredo, tá? É a mesma coisa do que a gente já fez. Vou até o final e volto fazendo as 18 carreiras, tá? Pra ele ficar igual este daqui, tá bom? Já volto pra gente continuar aqui, ó, nessa voltinha, fazer a reduçãozinha aqui. E daí, eu já vou dar também o finalzinho desse daqui, antes da gente fazer o contorno de acabamento. Já vem. Então, chegando aqui no finalzinho, tá? Tô terminando. Então, eu fiz 18 carreiras, tá? Ó, tô chegando no final. Fiz 18 carreiras aqui com... Depois que eu troquei a cor do fio. Fiz 18, subi. Agora, nós vamos fazer a voltinha aqui, né? Pra ficar aquele redondinho na lateral. Então, eu vou reduzir dois pontos de cada lado, tá? Então, aqui, ó, vou virar o trabalho. Puxar o fio aqui. Só um pouquinho, deixa eu puxar o fio que ele prendeu aqui, aí. Vou virar o trabalho e vou reduzir aqui, ó. Vou fazer aqui no primeiro... Ó, eu pulei esse primeiro buraquinho, vou fazer já no segundo aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Aqui já ficou no segundo, tá? Aí, eu subo uma correntinha aqui. E vou dentro do mesmo ponto, tá bom? Então, tipo, não tem erro, tá? Aí, a gente vai fazer até o final e deixar uma sobra de dois pontos no final, tá? Vou fazendo aqui até o final e vou deixar uma sobra de dois pontos no final. Aqui, ó, tô chegando no finalzinho, tá? Aí, eu vou deixar os dois últimos pontos aqui, ó. Até aqui. Aí, ó, deixei, ó, dois buraquinhos. Então, são os dois últimos pontos. Eu vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Fazer ela inteira de ponto baixo, só em cima dos pontos que já estão aqui, tá? Então, vou começar... Aqui eu já começo direto, ó, no meu primeiro buraquinho, né? No meu primeiro ponto. E vou trabalhando ponto sobre ponto até o final da carreira. Aqui não tem redução, tá? Vou até o final da carreira fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Ó, tô chegando aqui no final, tá? Então, aqui foi só ponto sobre ponto. Não teve nenhuma redução, né? Tive a redução só na carreira anterior. Ó, cheguei no último ponto. Tá vendo? Ó, ficou essa lateralzinha aqui. Aqui eu vou arrematar o fio, né? Vou tirar, vou cortar ele aqui. Porque o contorno eu vou fazer com as duas cores. Eu já vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer aquele contorno pra arrematar essa parte. Agora, aqui embaixo, ó, lembra que ficou sem as duas carreiras pra cima, né? Então, eu vou fazer essas carreiras agora. Aqui eu pego novamente o meu fio cru, né? De cor crua. Deixa eu pegar aqui, ó, a ponta dele. E vamos começar a fazer a... Ai, não roscou na minha cadeira. Por isso que não tá subindo. Pera aí. Aí. Aqui, ó, eu vou pegar, ó, vou pular os dois primeiros pontos, tá? Ó, pulo um, pulo o segundo. Não, pulo um e entro no segundo, perdão. Vou pular o primeiro ponto e vou fazer no segundo ponto. Aqui, ó, eu puxo o fiozinho. Vou dar um nozinho. Um só, não precisa nem dar mais, porque eu vou esconder ele já por baixo aqui, tá? Aí, aqui, ó, já eu puxo o fio aqui por trás. E faço uma correntinha. Aí, eu venho nesse mesmo ponto que eu, nesse mesmo ponto que eu entrei, tá? Ó, dei aqui, ó, meu primeiro ponto baixo. O fiozinho que sobrou, eu já tô escondendo ele junto, conforme eu vou fazendo, eu já vou escondendo ele aqui, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer até o final, né? E vou terminar no penúltimo ponto também. Como eu fiz aqui, ó, vou deixar um pontinho aqui. Na de cima, nós deixamos dois, nessa de baixo, vou deixar um pontinho, tá bom? E vou até o final fazendo ponto sobre ponto aqui. Aqui, ó, tô chegando no finalzinho. Então, eu vou deixar aqui o último ponto do final. Vou virar e vou fazer mais uma carreira, que nem eu fiz na parte de cima, de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui, eu já pego o meu primeiro ponto e vou a carreira toda em ponto baixo, ponto sobre ponto, tá bom? Não tem erro, gente. Daí, depois, a gente vai fazer o contorno com as duas cores que a gente fez. Vou fazer o contorno pra deixar o acabamento nas laterais, tá? Pra ficar bem bonitinho, bem certinho, tá bom? Tô chegando aqui no final e vou fazer o arremate dessa linha. Aí, eu vou começar a fazer o contorno com o marrom na parte de cima, ó. Vou até o último ponto aqui, tá? Que é aquela carreira de ponto sobre ponto. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou fazer o arremate. Vou cortar fora esse fio, tá? Apertei bem. Tá pronto aqui. Agora, nós vamos começar a fazer aquele contorno na lateral. Eu vou começar pelo marronzinho. Então, ó, pega o lado certo do trabalho, tá? Então, aqui, ó, foi onde foi a troca de fio minha. Eu vou começar desse ponto que foi a troca de fio e vou passar o fio marrom, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar passando o fio marrom. Vou puxar ele aqui, que nem eu fiz ali embaixo, tá? Vou puxar ele aqui. Vou dar só um nozinho, porque daí eu vou escondendo o restante dele pra baixo. Tá? Aqui. Aí, aqui, ó, no mesmo lugar que eu puxei ele, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo dentro desse ponto baixo. Aqui, ó, nas laterais, eu vou fazer um ponto baixo em cima do último ponto de cada carreira que eu fiz, ó. Então, eu vou pegar o último ponto de cada carreira que eu trabalhei e vou fazer um ponto baixo, tá? Que daí ele vai dando o acabamento bem certinho, às vezes o ponto é meio apertadinho, ruim de pegar, mas é assim mesmo, tá bom? Aqui, ó, vou pegando o último ponto de cada carreira que eu fiz e vou até a voltinha ali em cima, né? Deixa eu virar aqui, ó, deixa eu ir até o final, bem rapidinho, pra eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer ali em cima. Ó, é cada carreira mesmo, tá? Um ponto em cima do último ponto de cada carreira. Tá? Ó, estamos chegando aqui na voltinha, tá? E ali eu deixei dois pontos, né, de sobra. Sobra, aqui peguei, aqui, ó, meu último ponto, né, da lateralzinha, tá vendo? Como vai ficando. Aí, aqui, ó, ao invés de eu pegar esse primeiro, eu vou pegar esse meinho aqui, onde eu comecei. Então, eu vou pular esses dois primeiros pontos aqui, ó, pego aqui, ó, e vou também ponto sobre ponto aqui da lateral de cada carreira. Tá? É só pra fazer a voltinha, só pra dar um acabamento, pra ele ficar mais arredondado, ó. Porque daí, na hora que a gente costurar, ele vai dar aquele efeito arredondadinho. Então, aqui, ó, peguei os dois pontos das carreiras e peguei aqui a base também. Aí, ó, não vou dar nem correntinha, vou fazer no mesmo ponto pra virar, tá? No mesmo ponto aqui do primeiro ponto da última carreira. Aqui pra virar e continuo agora ponto sobre ponto e na outra lateral eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui, ó, ponto sobre ponto e vou até a outra lateral. Aqui, ó, tô chegando na outra ponta, né? Eu fiz essa pontinha aqui, tô chegando aqui em ponto sobre ponto. Aí, eu já vou aproveitar, eu vou pegar esse fiozinho que sobrou do arremate aqui, já vou esconder ele atrás da carreira de pontos baixos que eu tô fazendo, tá? Então, eu já escondo ele aqui atrás. Ó, puxo ele aqui pra trás e vou passando os pontos por cima desse fio. Aí, já fica, ó, escondidinho, já ficou arrematado ali. Aqui, ó, cheguei no último ponto. Vou fazer que nem eu fiz ali, então, vou fazer mais um ponto nele mesmo, tá? No mesmo buraquinho eu pego, faço mais um ponto baixo. Daí, pego a carreira de baixo e pego aqui, ó, onde é a base da carreira de baixo no meinho, tá? Aí, só vou seguindo novamente carreira por carreira da lateral, ó. Já ficou também arredondado ali. Aqui, ó, eu vou seguindo carreira por carreira até chegar no final desse fio marrom, tá? Aí, nós vamos trocar de fio e eu vou colocar o fio cru pra não ficar um arremate mal feito. Fica daí da mesma cor, ele fica melhor, fica mais bonitinho, tá? Vou puxar aqui, ó, vamos terminar esses pontos baixos no último ponto, né, de cada carreira. Tô fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Chegando já no fio cru ali, eu já vou fazer a transição de fio novamente, tá? Então, aqui, ó, que daí eu vou fazer a lateral da parte que é cru com o fio cru, pra ficar bem arrematadinho, bem bonitinho, porque vai ficar uma graça, ó. Tô chegando aqui, ó, na última carreira que é marrom, tá? Ó, cheguei na última, eu deixo os dois no fio, ó, eu não vou puxar o terceiro fio. Então, eu vou deixar aqui, ó, o que eu puxei atrás na agulha, tá? Aí, eu vou pegar o fio cru. Vou pegar o fio cru. Aqui, ó, deixa eu puxar aqui. Puxo ele aqui pra trás. Eu vou pegar o fio cru, tá? E é dele que eu vou puxar pra dentro desses... Desses dois que ficaram lacinho aqui, ó. Então, eu vou puxar ele aqui, que daí eu continuo com ele, tá? Então, aqui, ó, puxei ele. Agora, eu vou aproveitar, vou cortar esse fio marrom. E dou um... Um nozinho com o fio cru que eu acabei de... De introduzir aqui agora, ó. Pego a pontinha dele, a pontinha... Aqui, deixa eu puxar aqui. Pontinha dele e do marrom, né? E vou dar só um leve lacinho aqui, ó. Porque daí eu vou esconder ele aqui embaixo, tá bom? Então, aqui, ó, já fiquei... Já saiu o fio marrom. Eu já fiquei com o fio cru, tá? E agora, eu vou fazer a lateral toda do fio cru. Com o fio cru. Então, ó, já fiz aqui. Aqui, eu vou pegar os dois... As duas pontas que ficaram aqui, ó. E vou escondendo. Já fazendo de novo a mesma coisa, tá? Um ponto baixo no final de cada carreira. E vou escondendo o fio marrom, o restinho de fio marrom e o fio cru que eu iniciei, ó. Tá vendo? Ele já vai ficar escondido ali. Aqui ficou uma ponta do marrom, vou puxá-la pra trás. Deixa eu puxar aqui pra trás. Puxar ele pra trás, ele... Aí, pronto. Já puxei ele pra trás aqui. Tinha ficado pra frente, puxei ele pra trás. Que daí, aqui, ó, deixa eu só fazer mais umas carreiras aqui. Já mostro pra vocês como ficou. Gente, vai ficar muito bonitinho. Depois que eu terminar essas duas partes aqui, eu vou começar a fazer a parte dos apliques da almofada. Olha aqui, ó. Como já ficou a lateral, ó. Já escondi o fio lá atrás. E aqui é só fazer a volta. Vou fazer a volta arredondadinha aqui, como eu fiz aqui em cima. E depois arrematar ali na ponta. Já volto com vocês com as duas peças prontas. Ó, fiz a volta toda. E tô chegando aqui no finalzinho, aonde a gente tinha começado com o fio marrom, tá? Aqui, ó. Cheguei no último carreira. Eu vou pegar... Deixa eu fazer mais uma aqui. Eu vou pegar aqui, ó, dentro dele. Normal, tá? Ó, vou fechar com ponto baixíssimo. E vou arrematar o fio. E depois eu escondo ele pra dentro. Tá bom? Aqui. Ó. Então, aqui, ó, ficou arredondadinha embaixo, arredondadinha em cima. Não precisa ficar uma coisa muito perfeita, porque depois que a gente costurar, ele vai dar um visual melhor, ó. Eu fiquei com as duas peças iguais, tá? Agora, nós vamos começar a fazer os apliques. Então, eu vou fazer aquela parte do meio, vou fazer aqui, vou fazer os coloridinhos do lado. E conforme eu vou fazendo, eu vou explicando e nós vamos aplicando na peça, tá bom? Até a gente ter ela todinha pronta. Já volto com a continuação desse vídeo. Ó, mas agora nós vamos começar a fazer aquela parte da máquina do Instagram, que vai aqui no meio, tá? Então, eu vou fazer primeiro aqui, depois eu vou fazer mais uma camada, mais uma camada e mais uma bolinha que vai em cima. Então, pra começar, eu vou fazer essa bolinha aqui, tá? Então, vamos fazer aqui junto, pra vocês verem como eu fiz esta bolinha, tá? Deixa eu pegar o fio aqui. Eu vou começar ela com um círculo mágico e dez pontos baixos, tá? Ó, o círculo mágico, vou fazer ele devagar pra você ver, ó. Seguro o fio aqui, passo por cima, passo novamente e jogo ele aqui pra trás. Que daí eu venho entre esses dois dedos, ó, e puxo o que eu puxei pra trás lá. Tá? Ó, já fiquei com o círculo mágico aqui. Aqui, eu vou dar uma correntinha e vou fazer dez pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, tá? Fiz os dez pontos baixos, eu vou fechar o meu círculo mágico. Então, eu vou puxar aqui, ó, e vou fechar bem fechadinho o meu círculo mágico. Aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que eu fiz. Só que eu já puxo essa sobra pra trás que eu vou escondendo ele embaixo, tá? Aqui, ó, ponto baixíssimo. E já puxei a sobra do círculo mágico pra trás que eu vou esconder ela aqui atrás, tá? Então, aqui, eu vou fazer dois pontos em cima de cada ponto. Então, esse primeiro ponto aqui, ó, vou dar uma correntinha, venho dentro dele, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo. Vou fazer de novo aqui, dois pontos baixos no próximo. E assim, eu vou fazendo por toda a volta, que daí eu vou ficar com 20 pontos baixos, ó. Próximo ponto baixo, faço um, dois pontos baixos. Vou pro próximo, faço um, dois pontos baixos, tá? E assim, eu vou fazer a volta toda. Já vou cortar esse restinho de fio, ó, que eu já escondi ele aqui embaixo. Então, já vou cortar esse excesso de fio. Que daí ele fica bem escondidinho aqui. Não desmancha, viu, gente? Já faço isso há muito tempo, nunca vi nenhum trabalho desmanchar. Então, aqui, ó, vou fazendo de dois em dois, tá? Em cada ponto baixo da carreira de baixo, eu faço dois pontos baixos. Vou pro próximo, faço dois pontos no mesmo ponto. Vou pro próximo, dois pontos no mesmo ponto. Vou pro próximo, dois pontos no mesmo ponto. E no próximo aqui, eu já vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui ficou dez pontos baixos e, né, de cima ficou 20. Agora, eu faço uma correntinha, venho no mesmo buraquinho e faço um ponto baixo, tá? O próximo, eu faço um aumento. Faço dois pontos baixos no mesmo ponto baixo. Aí, o próximo, eu faço um ponto baixo. No seguinte, faço dois. Então, eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos. Um ponto baixo, dois pontos baixos. Seguindo em cima dos pontinhos, tá? Fiz dois, faço um no próximo ponto. Pulo pro ponto seguinte e faço dois pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo mais um aumento, tá? Até o final. E aqui no final, eu fecho com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo ali. Agora, eu não vou fazer aumento, vou fazer uma carreira inteira ponto sobre ponto, tá? Então, ó, em cada ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Vou fazer a volta toda ponto sobre ponto, tá? Vamos pela volta toda, fazendo ponto sobre ponto. E fechar no final com ponto baixíssimo, tá? Uma carreira inteira de ponto sobre ponto, vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Aí, a próxima carreira minha, eu vou fazer ela de novo. Aqui, ó, uma, duas, três. Essa daqui, uma, duas, três. Essa quarta. A quinta carreira, eu vou fazer novamente um ponto e um aumento. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento até o final, tá? Sempre em cima do ponto da carreira de baixo. Começo com uma correntinha e venho no mesmo ponto que eu fechei. É um ponto. Aí, no próximo ponto, um aumento. Faço dois pontos baixos. O próximo ponto, faço um ponto. O outro, faço dois pontos. E assim, eu vou a carreira toda, tá? Um ponto e um aumento. Pela carreira toda. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. A sexta carreira, eu vou fazer novamente um ponto e um aumento, tá? Então, ó, começo com um ponto baixo aqui, né? Fiz uma correntinha e um ponto baixo. E faço um aumento, tá? Fazer um ponto e um aumento. Vou fazer a volta toda. E daí, a sétima carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, a sexta vai ser novamente um ponto e um aumento, e a sétima só ponto sobre ponto, tá bom? Pronto, terminado aqui, eu vou fazer agora uma carreira, é, aliás, vou fazer três carreiras só de ponto sobre ponto com o fio branco, tá? Ó, eu encerrei aqui, eu vou pegar aqui um pouquinho pra frente e vou fazer, vou passar o fio branco. Dou um nozinho. E vou fazer aqui, ó, uma correntinha e volto no mesmo ponto. Esse é meu primeiro ponto, tá? E vou a volta toda em ponto sobre ponto, tá? A hora que eu tiver chegando aqui, eu vou cobrir esses fiozinhos que sobraram e vou fechar a carreira em ponto baixíssimo, tá? Eu vou só mostrar essa parte pra vocês, depois eu faço só as carreiras direto. Chegando aqui, ó, no finalzinho, eu já vou cobrir esses fiozinhos, tá? Que eu tinha deixado aqui de ponto, ó, eu passo ele aqui atrás. Que daí, depois, eu só corto o excesso, ó, já faço o ponto baixo por cima deles, tá? Ó, passo o ponto por cima, que daí ele já vai ficar escondidinho ali atrás. Eu já mostro pra vocês aqui, de fazer o último ponto. E fecho com um ponto baixíssimo, tá? Que daí ele vai ficando bem redondinho. Aqui, ó, já ficou escondido aqui atrás o meu fio. Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou fazer mais duas carreiras, né? Como eu disse, só de ponto sobre ponto e depois vou fazer duas carreiras no marrom. Pra ficar igual esse aqui, ó, tá? Então, aqui eu vou fazer mais duas carreiras. Então, são três carreiras, ponto sobre ponto, sem aumento, tá bom? Já volto a ensinar a fazer esse finalzinho. Bom, eu terminei aqui, né? As três camadas. Aí, agora, eu vou fazer duas de ponto sobre ponto no marrom, tá? Só pra encerrar esse outro círculo. Daí, eu vou ficar com os dois círculos e vou aplicar, né? Aqui, ó, só vou fazer aqui o comecinho só pra mostrar pra vocês, porque daí depois já é... São duas carreiras, né? Ponto sobre ponto, não precisa fazer a volta toda, ó. Então, eu vou fazer a volta toda, fecho com um ponto baixíssimo, ó. Já vou escondendo aqui também. Já fecho com um ponto baixíssimo. E faço mais uma última camada aqui pra cima, tá? Que daí, ele vai ficar, ó, igual esse daqui, tá bom? Então, aqui, ó, fiz duas... Mais duas camadas no ponto sobre ponto no marronzinho, tá? Deixei uma sobra de fio aqui, que eu vou colocar depois na minha agulha, né? Eu vou passar ele na agulha. Pra eu poder costurar, eu vou centralizar. Pego o lado certo aqui do meu quadrado, né? A gente já fez dois quadrados desse, então, são dois círculos nele. Aí, ó, eu vou centralizar ele. Deixa eu puxar o fio aqui. Eu vou centralizar ele bem. Ó, ele fica sempre um pouquinho aqui pra cima, tá? Pra dar aquela imagem do Instagram, tá? Ó, que belezinha que vai ficando. Então, eu vou fazer, eu vou costurar os dois e já volto daí pra fazer aqui aquela abertura de... De foco aqui, de vídeo, né? E aqui no canto ele tem umas listrinhas e o Insta escrito aqui embaixo. Então, daí, eu vou costurar esses dois, né? Eu vou terminar esse daqui, né? Que eu tô fazendo. Vou passar mais duas de ponto marronzinho aqui pra terminar esse círculo, pra colar no outro, pra costurar no outro. E vou costurar os dois, tá bom? Já volto. Bom, aqui, ó, eu estou fazendo este quadradinho daqui. Então, eu vou fazer, eu vou mostrar aqui direto que fica mais fácil, tá? Eu fiz seis correntinhas, né? E fiz quatro pontos baixos por cinco carreiras, tá? Então, são quatro pontos baixos por cinco carreiras. Eu vou fazer todo o contorno de ponto baixo nesse fio cru. E depois, vou fazer mais uma carreira no contorno com o fio marrom. Ó, que daí ficou esse contorno. Depois, nós vamos fazer esses fiozinhos aqui, tá? Aqui são... Depois eu mostro, fica melhor, pra não confundir. E aqui eu fiz o Insta, tá? E aqui eu já fixei o alogo. Então, esse daqui, ó, é essa partezinha daqui, tá bom? Eu já mostro ele pronto. Ó, fiz todo o contorno dele aqui em ponto baixo também, tá? Porque daí ele fica bem certinho aqui. Agora, eu vou fazer mais uma carreira em ponto baixo, fazendo o contorno dele todo, com o fio marrom, pra poder aplicar aqui na peça de baixo aqui, tá? Pronto aqui, ó, tá terminado ele todo com a volta. Deixei um fio sobrando, pra poder costurar ele, né? Vou aplicar ele no outro aqui de baixo, tá? Procurar sempre enquadrar igual foi enquadrado esse daqui, tá? Pra gente fazer certinho. Agora, eu vou fazer essa lateral com vocês, tá? Ó, que belezinha. Aqui, ó, eu fiz 18 correntinhas e fiz 16 pontos baixos. Vou colocando as outras cores na sequência. Tudo em ponto sobre ponto. Todas as fileiras vão ficar com 16 pontos baixos, uma de cada cor. Aqui, ó, tá? Ó, aqui fiz, então, uma fileira de 16 pontos baixos com cada cor, tá? Aí, pra aplicar ele aqui, pra dar um acabamento melhor, eu vou fazer como eu fiz nesse. Um contorno todo de marrom. Então, eu vou fazer o contorno de marrom. Vou deixar uma sobra pra eu poder aplicar. Aqui do lado, eu já apliquei igual esse daqui, tá bom? Já volto com o contorno marrom nesse daqui, pra fazer o aplique. Bom, aqui, ó, fiz o contorno marrom nele todo, tá? Deixei um fiozinho pra eu passar na agulha pra poder fazer o aplique aqui, da mesma forma desse daqui. Aí, já comecei a fazer esse insta aqui, tá? Então, esse insta é o seguinte. São dez correntinhas pra eu fazer oito pontos baixos. Três carreiras de oito pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer o contorno dele, deixando aqui nas bordinhas, três pontos baixos em cada buraquinho, pra ele ficar bem redondinho, tá bom? Aqui, eu prefiro só mostrar, porque esse fio, ele é escuro, não dá pra ver direito e é muito apertadinho, muito pouco ponto. Então, aí, nós vamos fazer ele todo assim, tá? Então, olha aqui como é que fica. Então, eu fiz aqui o contorno, pra ele ficar. E bordei o insta, ó, de uma maneira bem facinho, bem lúdica até, tá? Você vê como você faz aí da melhor forma possível. Então, eu vou aplicar esses aqui. Vou fechar essa parte aqui, a almofada com almofada, e já mostro pra vocês antes da gente queixar a nossa almofada, tá bom? Bom, terminei de fazer os apliques todos na almofada, olha que graça, tem uma gatinha aqui também. E olha aqui, ó, eu emendei ela ponto por ponto, tô terminando de emendar. Então, aqui, ó, na parte clara, eu fiz com esse fio cru, depois eu troquei de fio aqui, ó, pra fechar. Ó, não fechei tudo ainda, só tô mostrando pra vocês, eu já mostro ela pronta. Pra quem não viu ainda, eu tenho essa da... essa almofada do YouTube também, tá? Que eu tinha feito, que vai fazer parzinho com essa daqui, que está ficando muito linda. Então, eu vou terminar ela e volto com vocês, tá, jóia? Gente, olha, finalizada, olha que linda que ficou a nossa almofada, tá? Eu costurei ela da mesma forma que eu fiz a almofada do YouTube, tá? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no card e também na descrição, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto